Bem-vindos à Cabine do Filme, o programa do podcast Rabistos. Eu sou a Carolina e hoje estou muito feliz que estou com dois convidados muito especiais que vão conversar com a gente um pouquinho sobre cinema, sobre projetos relacionados ao cinema e sobre o que é a nossa vida do cinema agora em pandemia e saindo da pandemia, né? Vamos lá. Nossos convidados são a Marina Persson, que é diretora, apresentadora, atriz e mais um monte de outras coisas, e o Gustavo Rosa de Moura, que é diretor, roteirista, produtor, sócio-fundador da Mira Filmes. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Obrigado pelo convite. Obrigada a você. Obrigado pelo convite. Que bom estar aqui com você. Nossa, eu estou muito animada, porque eu tive o prazer de cruzar com o curso de vocês, que eu já vou querer que vocês comecem falando disso, né? Que começou na pandemia mesmo. Por isso que eu comecei falando de pandemia, porque vocês trabalham com cinema há muito tempo, mas deve ter sido uma virada muito grande essa pandemia, né? Como é que foi esse processo aí para vocês chegarem nesse curso e terem essa ideia? Pois é, a gente, na verdade, a gente teve dois estágios, né? Dois golpes duros que a gente sofreu, que o cinema brasileiro como um todo sofreu, né? Primeiro foi a eleição do Jair Bolsonaro, que acabou com todas as possibilidades, assim, de incentivo à cultura como um todo, né? E o cinema sofreu muito, né? O cinema é uma atividade que é muito cara e que necessita de investimento, de incentivo, de estímulo, né? E, como a gente bem sabe, não só o cinema, mas os artistas como um todo foram considerados inimigos desse governo e a gente passou a sofrer uma perseguição muito grande, assim, né? E um asfixiamento de toda a produção cinematográfica. Mas a pandemia daí veio para realmente falar, olha, se você não se reinventou ainda, está na hora. E a gente, eu gosto muito de fazer, de estudar, de fazer cursos livres, eu já fazia presencialmente antes da pandemia. Com a pandemia, foi até uma coincidência, né? Eu fiz uma aula presencial, era um curso do Zé Miguel Wisnik sobre Clarice Lispector, e aí ele, na semana seguinte, veio a quarentena e a gente passou a fazer as aulas online, e assim como esse curso online, a gente fez outros, né? A gente fez o de roteiro do Jorge Furtado, eu fiz um de queijos vegetais, mas, enfim, várias coisas que deu para sentir que dava para fazer. E o Gustavo falou assim, poxa, por que a gente não faz um curso nosso, né? Conta você. Tem uma história que veio também na pandemia, que acho que é muito ligada ao curso, que é o nosso podcast de cinema. A gente também adorava podcast, mas nunca tinha conseguido tempo. A gente sempre falava, ah, temos que fazer um podcast, mas a gente nunca tinha conseguido tempo e, sei lá, né? Colocar na vida. Para parar, para fazer, e aí foi uma outra coisa que aconteceu na pandemia. A gente veio para a quarentena e aí resolveu falar assim, bom, vamos tocar aquele projeto de podcast, vamos fazer? E aí apareceu a Aurelo, que é essa plataforma de podcasts também que estava começando naquele momento e topou ajudar a gente, né? a tirar o projeto do papel, digamos assim. E a gente começou a fazer esse podcast de cinema que existe até hoje e que foi uma... já foi, como a Marina falou, uma ótima oportunidade da gente rever filmes que a gente adorava, da gente rever, né? reler sobre diretores e tudo. E a gente fez um podcast bem a nosso favor, vamos dizer assim, porque a gente... a única regra do nosso podcast é que a gente só vai falar de filme que a gente gosta. A gente... o nosso... Por isso que a gente chamou de nosso podcast de cinema, porque é realmente bem pessoal. E aí, quando a gente começou a fazer os episódios do podcast, a gente também começou a ter vontade de estudar ainda mais, né? Daí vem... aí conecta com o que a Marina acabou de falar. Aí a gente começou a ver também essa coisa dos cursos, meus pais estavam dando curso de outra coisa que eles fazem, né? De escrita, e a gente estava com eles aqui na quarentena, daí a gente falou, vamos montar um curso, vamos, tal. E aí a gente teve essa ideia de montar esses cursos de cinema, que são... que a gente chama de modular, assim, né? A gente chama módulo 1, módulo 2, módulo 3, que eles têm mais ou menos o mesmo formato, são sempre quatro aulas, né? Um tema bem específico. E daí, normalmente, em cada uma dessas aulas, a gente faz uma parte que é mais geral e uma parte que é análise de um filme mesmo. Porque quando a gente foi montar o curso, uma coisa importante é que... Nós somos cineastas, nós não somos nem críticos, nem historiadores, né? Mas a gente trabalha com isso. Então a gente queria fazer uma coisa que tivesse a nossa visão de produzir cinema, né? Daí a gente foi... Assim como o nosso podcast, a gente falou, bom, vamos fazer então sobre os diretores que a gente gosta. Melhor coisa. E aí começamos. Fizemos o primeiro sobre o Hitchcock, depois fizemos um sobre Kubrick, depois fizemos um sobre o Almodóvar, e agora vamos para o quarto módulo, que vai ser sobre mulheres no cinema. Pois é, é um tema que, para mim, é muito importante, né? Eu já venho há um tempo pensando sobre isso, por que a gente tem tão poucas mulheres fazendo cinema como diretoras no mundo, né? Os números são muito desiguais, e isso explica até o fato de que a gente fez os três primeiros módulos inteiros dedicados a um único cineasta, né? Cada um deles a um único cineasta, e quando a gente vai falar de mulheres, a gente tem aqui quatro mulheres diferentes, uma para cada aula, né? São quatro aulas, então a gente vai dedicar uma aula para cada uma delas, e um filme delas também, né? Para cada aula, e isso em si já é uma questão. Conta quem são. A gente vai fazer sobre a Jane Campion, o filme é o Piano, é o primeiro filme que ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cinema de Cannes, isso foi em 93. Vamos falar de encontros e desencontros da Sofia Coppola, vamos falar da Greta Gerwig com o Lady Bird, e a Chloe Zhao com o Nomadland. É, a gente resolveu pegar também diretoras contemporâneas, que estão produzindo, que estão superativas, e que estão aí se destacando finalmente nessas temporadas, nesses prêmios e tudo, e então vai ser uma coisa para começar falando sobre por que é assim, né? Por que as mulheres foram afastadas de Hollywood, porque no começo não era assim, né? A gente vai mostrar isso no curso, lá nos primórdios tinha muitas mulheres fazendo várias coisas importantes no cinema, depois elas foram completamente expulsas, né? E depois só agora, recentemente que elas estão voltando com mais peso, ainda muito longe, ainda de ter uma situação que a gente possa chamar de igualdade. Muito longe. Mas, enfim, e aí vamos falar também dos filmes, né? Vamos analisar. A gente gosta muito de... Você que fez o curso viu, né? A gente gosta muito de falar do filme em si e de tentar entender ali aspectos muito próprios do fazer cinematográfico, né? Do roteiro, da fotografia, do elenco, da direção de atores, do que está por trás da obra de cada diretor. No caso, como a gente foi estudando, cada módulo era um diretor, tinha muito do que define aquele diretor como artista, o que é específico daquele diretor e tudo. Então, esse vai ser um curso mais corrido, porque em cada aula, a gente vai falar de uma... No universo inteiro ali numa aula. No universo inteiro, é. Exato. É que o que permite a gente fazer isso também é que, como são diretoras, como a gente falou, novas e que ainda estão produzindo e tudo, elas não têm uma obra tão vasta quanto, por exemplo, um hit que tem 50 filmes, ou um Almodóvar que tem 23 filmes, né? Mas, enfim, de toda maneira, estamos animados aqui estudando. Eu converso o papo com vocês, fazendo tantas perguntas que eu estou tentando organizar qual vai primeiro. Porque muitas coisas interessantes, assim. O primeiro que eu queria perguntar é, assim, eu gravei um episódio, esse tempo saiu um episódio sobre o streaming. A gente estava falando como o streaming ampliou e trouxe muitos outros filmes que as pessoas não tinham acesso em geral. Mas eu percebi que no curso de vocês, apesar de ser muito específico, teve uma procura muito grande, né? De pessoas querendo saber coisas específicas de diretores, falar sobre filmes específicos. Será que esse movimento, essa ampliação da quantidade de filme que as pessoas têm acesso também não faz elas quererem aprofundar em alguns aspectos que elas gostem mais, que elas se interessem? Eu falo por mim, mas eu não sei como é que vocês sentiram. Eu estou sentindo a vontade de aprofundar em alguns momentos. O próprio Almodóvar, que eu não tinha um conhecimento tão grande, depois que eu fui fazendo o curso, fui vendo os filmes, fui estudando mais, agora eu estou, nossa, apaixonada, assim. Como é que vocês sentiram do público de vocês? Isso que eu quero saber. Eu acho que é muito parecido o processo da gente... A maneira como a gente formula o curso é a maneira como a gente gostaria de ter um curso, de receber, entende? Então, a gente pensa assim, quanto mais a gente sabe sobre um diretor, ou sobre uma filmografia, ou sobre um movimento cultural, enfim, sobre qualquer coisa, sobre qualquer obra de arte, até pode até, a gente pode até estender para livros, filmes, peças de teatro, dança, enfim, o que for, quanto mais você sabe sobre aquilo, mais interessante aquela obra fica. Então, a mesma coisa com os diretores, quanto mais a gente estuda a obra das diretoras e dos diretores, mais a gente gosta daquilo, porque você passa a ver de uma forma diferente, você passa a reparar em coisas que você antes não reparava. O conhecimento é muito prazeroso. Você saber das coisas, você conhecer os fatos, você ter acesso à informação é muito bom, assim, para quem, claro, para quem se interessa, para quem gosta, mais... Então, eu acho que a gente faz isso, a gente faz o curso, um curso que a gente gostaria de receber. É, tem uma outra coisa que eu acho que dá para acrescentar aí, que é, a gente também percebe quando começa a estudar, a fazer essas coisas, que rever é, às vezes, mais legal até do que ver. Então, isso que você fala do streaming, o streaming trouxe uma possibilidade muito grande de assistir filme em casa, como você falou, antigamente você precisava ir até a locadora, né, ou ir até o cinema, o cinema era mais restrito ainda, né, em termos de circuito e tal. O streaming permite que você decida, assim, na última hora, né, você tem, assim, ah, tem uma brechinha, pega, vai, liga, vê, e aí, muitas vezes, também, você, as pessoas passaram a, talvez, ver mais filmes, não sei, né, e aí, quando você começa a rever filmes, e aí, como a Marina falou, e a estudar um pouco mais, a ir atrás de informação, você percebe que, na verdade, aquilo é um universo, né, eu acho que um livro é também assim, um livro bom, você pode ler várias vezes, que você está sempre descobrindo coisas, né, e um filme também, então, você pegar, por exemplo, a gente foi dar curso de Almodóvar, quase todas as pessoas conheciam Almodóvar, já tinham visto os filmes que a gente foi dar no curso, não se trata de você dar um filme para a pessoa descobrir, ou um curso, aliás, para a pessoa descobrir o filme pela primeira vez, mas eu acredito que muitas dessas pessoas foram rever os filmes, e aí encontraram coisas, muitas coisas novas e tal, então, essa descoberta é muito legal, e aí, para falar, para fazer o gancho com o que você falou do streaming, e eu ampliarei isso para a internet como um todo, né, a verdade é que você, de fato, consegue, para você rever filme, você não precisa mais ter os filmes, né, porque, antigamente, vamos supor, você alugava lá um DVD na locadora, assistia o filme uma vez, devolvia, depois, se você fosse assistir na locadora de novo, você dificilmente ia pegar aquele filme, mas, hoje em dia, você, às vezes, fala, ah, deixa eu rever, esse filme eu vou rever um pedaço desse filme, você vai no streaming e assiste uma cena, eu, a vira e mexe, faço isso, às vezes, pego um filme, que eu nem vou ver inteiro, mas eu quero ver de novo um pedaço, alguma cena, às vezes, essa cena está no YouTube, né, então, você fala assim, nossa, você fala assim, nossa, eu quero ver de novo a cena do atropelamento do menino no, no, tudo sobre minha mãe, aí você vai no YouTube e tem lá aquela cena, você assiste, repara, então, de fato, está tudo mudando muito, né, agora, essa, essa é uma das vantagens, a desvantagem, que é o que a gente também, de alguma maneira, luta aqui, para, para preservar, e a gente conversa muito, e a Marina, é que o cinema é muito mais complexo para você ir ver, né, ir até lá, ir até a sala, chegar, comprar o ingresso, mas a experiência de ver um filme numa tela grande, com um monte de gente do lado, é, né, embarcando naquela jornada junto com você e tudo, com aquele som poderoso, né, e concentrado, sem ficar parando, sem levantar toda hora para pegar uma água ou para ver o Instagram, isso é uma experiência que vale muito a pena também, né, que é muito, que é muito especial, e que, eu não acho que o streaming vai acabar com o cinema, porque a televisão não acabou, então, eu não acho que vai acabar, mas o cinema precisa agora de, de atenção, eu espero que as pessoas não têm o costume para ir ao cinema, agora com a pandemia acabando, eu mesmo estou falando isso e não voltei ainda, porque eu não me senti seguro o suficiente para ir ao cinema, mas eu estou louco para ir, acho que em breve, eu já estou com duas doses aqui, né, Marina, a gente já está com duas doses, acho que a gente vai voltar ao cinema. É outra experiência mesmo, né, e uma coisa que vocês falaram é muito legal, que é, quando a gente começa a estudar, a gente vai se aprofundando, é como se fosse um novelo, né, por exemplo, vocês estavam falando ali no curso de um filme, daí você falou, ah, mas esse filme se espelhou, se inspirou nesse outro filme, aí você já quer ir lá e ver esse outro filme também, e eu acho que os podcasts fazem isso também, né, a gente começa a falar de um filme, daí você puxa para outro, a pessoa que está ouvindo fala, nossa, mas eu também lembrei de um outro filme, e vai criando uma corrente, vai criando uma coisa, quando você vê, você está estudando um diretor que você nunca ouviu falar, ou você está vendo um filme de um outro ator que você nunca ouviu falar, e vai expandindo isso, né, e isso é uma coisa muito incrível de falar sobre cinema, eu acho que essa coisa do streaming também, na internet, dessa possibilidade de fazer o curso como vocês estão fazendo online, que tem gente, acho que não só do Brasil, né, deve ter gente do mundo inteiro fazendo, não sei, brasileiros em todos os cantos, mas dá essa possibilidade de diálogo, né, isso eu acho que aumentou também a conversa das pessoas, as trocas sobre cinema, o que vocês acham sobre isso? Vocês que também tem o podcast, né, que as pessoas também devem dar o feedback e tudo mais. É, quer responder? Não, tá bom. Não, com certeza, isso é uma coisa positiva e que eu espero que veio pra ficar, assim, as pessoas poderem, a gente poder dar o curso e fazer cursos e fazer cursos também, né, online, né, abrir uma quantidade de conversas novas muito legais, como você acabou de falar, a gente tinha aluno que tava assistindo o curso no dia seguinte já, em Singapura, assim, de manhã, a pessoa acordava cedinho pra ver o curso, a gente tinha... Los Angeles, Los Angeles, Nova York, Lisboa, Madrid, enfim, tinha, de fato, bastante gente do Brasil todo também, porque não precisa nem ir tão longe, né, antigamente você precisava estar na mesma cidade pra poder frequentar uma aula, um curso, e agora não, e tem essa, é legal, a gente curte essa coisa da sincronicidade também, né, de você estar, apesar de ser uma tela e de não ter tanta diferença, às vezes você pensa, ah, vou ver gravado, vou ver ao vivo, o fato de estar ali ao vivo e de saber que você vai conversar, né, a gente, no nosso curso, a gente sempre separa meia hora do final e às vezes passa, às vezes fica 45 minutos só pra ficar conversando mesmo, só pra ouvir pergunta, comentar as perguntas, às vezes não é nem uma pergunta, é um comentário, mas isso é realmente muito poderoso, assim, então a internet ampliou conversa, conversas, assim, criou conversas que são muito legais, a gente só fez esse curso porque era online, se fosse pessoalmente a gente não faria. Como disse nosso amigo Nelsinho Santos, quem não se reinventou na pandemia, perdeu o bonde. É um pouco isso, né, a gente se adaptou, a gente não ficou lutando num saudosismo do mundo velho, o mundo novo é esse, assim, eu acho que coisas que a gente estabeleceu, conquistou e acostumou com a pandemia, eu acho que não vão voltar, e essa interação é um dos ganhos, né, não vou nem discutir assunto pandemia, porque eu acho que não é o caso, mas que a gente teve que aprender a se relacionar, a se comunicar e se relacionar com o mundo de uma outra forma, isso é fato. E a gente tem que ver quais foram as coisas positivas, né, digamos assim, qual foi a melhor forma de passar por esse momento de mundo, que talvez dure muitos anos, a gente não sabe, tem gente que fala que a estimativa de que o coronavírus vai estar aí durante os próximos 10 anos, que a gente vai ter que se vacinar todo ano e que ainda assim pode vir uma nova variante, a gente não sabe, mas que certos hábitos ou certos, enfim, certas formas de você fazer reunião, por exemplo, por Zoom, não precisar viajar, pegar avião, não precisar fazer encontro presencial para tudo, isso aí acho que veio para ficar, Exatamente. Voltando para a questão do streaming, vamos falar rapidinho aqui de Califórnia, o que que aconteceu ali? Ele deu uma volta, eu estou vendo que ele está bombando de novo, assim, né, esse negócio do streaming vai e volta, o pessoal descobre o filme que está no streaming, depois, como é que funciona isso, assim? Eu não sei, é um mistério, né? Às vezes, às vezes tem algum filme ou outro que faz sucesso ou uma série que alavanca o interesse, às vezes, um grupo descobre e aí começa a publicar que assistiu, daí aquilo chama mais gente, é o algoritmo, né? Assim, uma coisa chama a outra e eu não sei, eu sinto também que tem essas ondas, vira e mexe e fala assim, nossa, uma pessoa assistiu, aí tem duas, três, quatro, cinco, aí vem um monte de stories, por exemplo, de pessoas que me marcam ou que, né, sabe assim, que falam do Califórnia e são ondas, né? Mas eu acho que isso não é necessariamente um fenômeno do streaming. É claro que o streaming facilita isso, mas uma coisa que eu gosto de fazer cinema é que o filme é vivo, muito mais vivo do que a gente imagina, porque quando você faz, termina e lança o filme, às vezes a gente tende a querer resumir a vida do filme ao que a gente chama de lançamento, né? Então, o que aconteceu ali naquele um, dois meses em que ele ficou em cartaz no cinema e tal e passou na televisão? Quando, na verdade, o filme vai ficar, vai viver mais que a gente, a gente vai morrer e os filmes vão estar lá. E esses filmes, eles são vivos, embora eles sejam exatamente a mesma coisa, eles são vistos por outros olhos, por outras pessoas em outro tempo e eles vão ganhando, às vezes, mais força, às vezes, menos, às vezes, às vezes tem filmes que desaparecem completamente e filmes que aparecem e que, na época, não fizeram, nem fizeram sucesso e que, de repente, começam a fazer muito sucesso porque algum fenômeno acontece. Pode ser uma... Pode ser, como a Marina falou, porque um determinado grupo começou a comentar, pode ser porque o diretor fez um outro filme que despertou interesse e as pessoas foram atrás daquele filme antigo, pode ser porque algum influenciador descobriu, sei lá, você vê, tem mil maneiras, mas isso é uma coisa muito legal do cinema que é essa imprevisibilidade da vida dos filmes, livro também tem isso, disco também tem isso. Eu sei pelos filmes do meu pai, vira e mexe acontece, até hoje a gente está aí falando, pessoas vêm e me chamam para falar, vêm falar sobre o São Paulo e a sociedade anônima, vêm falar sobre o caso dos irmãos Naves, são filmes que foram feitos antes de eu nascer. E às vezes ficam melhores, às vezes ficam piores, os filmes tem aquela velha história, como será que o filme envelheceu? O filme é o mesmo, ele não ficou enrugado, mas ele envelheceu, pode ter envelhecido bem, pode ter envelhecido mal. difícil. Eu acho que você quando está fazendo, eu não sei, eu não sou cineasta, mas eu acho que quando você está fazendo um filme, você não pensa, nossa, esse filme vai ser um sucesso ou esse filme não vai ser um sucesso. Eu acho que é uma coisa muito independente, tem muitos fatores que lido, você faz um filme porque você acha que a história é boa, que o filme vale a pena, mas é difícil você controlar esse resultado, ainda mais como você comentou, nos dias de hoje que o cinema ainda está, fica um mês, dois, não é como ficava, meses no cinema, é muito rápido, e vai muito rápido para streaming, às vezes vai para, é tudo muito rápido, então é difícil até você medir, digamos assim, não, você vai ficar tanto tempo no cinema, vai ter tanto tempo de pessoas que vão assistir, eu acho que é tudo muito diferente, como é que está sendo para você fazer cinema agora, nesses dias de hoje? Pois é, mas então, são várias coisas aí nessa sua pergunta, porque uma coisa é fazer o filme, a outra coisa é lançar o filme, e uma outra coisa ainda é o que a gente estava falando na pergunta anterior, que é o que acontece com o filme depois que você já não está mais controlando a vida dele, né? Então, vamos lá, a primeira parte da pergunta é, fazer filmes, hoje em dia, no Brasil, está muito complexo, porque, como a Marina falou aqui no começo, a gente perdeu as nossas... Os mecanismos mudaram muito, né? Então, tem um lado bom e o lado ruim. O lado ruim, muito ruim, é que a gente está vivendo um momento em que os incentivos públicos estão praticamente inexistentes, a ANSINE, que é a Agência Nacional do Cinema, está funcionando muito mal, né? Está... Enfim, a gente sabe como a cultura está sendo tratada, então, tudo que depende um pouco mais de incentivo estatal e que não é estritamente comercial, está muito mal. A parte boa, por outro lado, muitos streamings começaram a produzir coisas no Brasil, não só o Netflix, mas a Amazon, a HBO Max, agora tem a Disney, tem o Star Plus, tem a Disney Plus, tem o Panamon Plus, tem alguns, né? Então, assim, eles estão produzindo e isso abre uma nova possibilidade de se produzir filmes. Porém, a gente tem que lembrar que essas empresas são todas empresas estrangeiras, a não ser a Globoplay, mas, assim, são empresas estrangeiras com interesses multinacionais que a gente não controla totalmente e são muito ligadas ao mercado. Eles querem é fazer sucesso rápido. Agora, não são obras, eles não vão produzir coisas que tenham um valor artístico mais, vamos dizer assim, intangível, então a gente está assim num momento que eu chamaria de momento de transição. Para mim, o mundo ideal, e eu espero que ele chegue logo, vai ser o momento em que a gente vai conseguir ter as duas coisas operando bem. Então, você vai ter uma indústria, uma indústria privada bombando, fazendo muita coisa, e o incentivo o público também, digamos, contrabalançando, botando peso no outro lado da balança, para que você não tenha nem os streamings ultrapoderosos e nem só uma indústria dependente de incentivo público e que não dialoga com o mercado. O ideal é ter as duas coisas funcionando bem. Isso não é fácil, tem uma série de questões de regulações necessárias e tudo, e agora a gente está num período de transição, digamos assim. Os nossos projetos de cinema, por exemplo, estão meio parados agora, mas, e a gente está, estamos observando para ver como que a gente vai fazer para colocar eles de novo para valer, né? Eu estou com dois filmes prontos e não consegui lançar, se tem uma ideia, por causa aí de pandemia mesmo, de dificuldade de espaço de sala de cinema e porque questões lá com a Ancine, com a agência. Aí a questão do lançamento, já que eu já comecei a falar aqui agora, é que também estamos num momento de transição, porque a própria, os filmes independentes, para quem não sabe, os filmes que tinham algum dinheiro incentivado e tal, eles eram obrigados a sair em salas de cinema como primeira janela que a gente fala. E essa lei agora talvez tenha que ser revista, não sabemos, porque os cinemas, a gente não sabe quantos cinemas vão sobreviver à pandemia, como que vai estar o mercado de sala de cinema e ao mesmo tempo tem esse novo mundo que o filme pode estrear no streaming hoje em dia. Tem muitos filmes que poderiam perfeitamente estrear no streaming ou na televisão e ter uma carreira muito boa. Então, também estamos, eu diria, numa fase de transição. Novamente, eu espero que a gente ache um equilíbrio em que o cinema sobreviva, a sala de cinema sobreviva bem, mas que a gente também possa encarar o streaming como uma primeira janela, como uma janela de lançamento digna e ótima muitas vezes. E a última coisa, que é essa questão de como o cinema vive depois, essa eu acho que está melhor. Essa eu acho que é uma que está numa fase realmente positiva, porque cada vez mais a gente está tendo mais opções de achar filmes. Tem muitos festivais online, a pandemia trouxe uma coisa agora que é festival online, então tem um festival de cinema que está acontecendo na Croácia, sei lá, ou em Taiwan, e esse festival tem sessões online, você pode assistir o filme de qualquer lugar do mundo e o filme está estreando. Enfim, essa parte de distribuição eu acho que está interessante. termos de acesso a filmes. Isso é legal, como a gente falou da parte da democratização. E daí eu já faço o gancho para a pergunta que vai ser na verdade a volta para o que vocês falaram do curso, que é as diretoras mulheres. Será que elas estão aparecendo mais ou a gente que está vendo elas agora? Porque tem muito filme. Bom, vocês escolheram quatro, deve ter sido muito difícil de escolher esses quatro aí, porque tem muita coisa boa feita por mulheres hoje em dia e será que agora a gente está prestando mais atenção ou o que está acontecendo? O que vocês acham? Não, eu acho que o que a gente tem, a realidade, é que os números são muito desiguais. Sim. Tem muito menos mulheres fazendo filmes, ainda mesmo que hoje, muito menos mulheres fazendo filmes do que homens. Isso é uma coisa que a gente vai falar no nosso curso, né? O cinema, quando era uma arte experimental lá nos primórdios, ele era feito basicamente por pessoas que não tinham acesso ao mercado de trabalho mais lucrativo, que eram as mulheres e os judeus. Olha que louco, né? Eram pessoas que eram, é, que estavam à margem, né, do mercado de trabalho. Quando o cinema passou a ser um negócio lucrativo, foi quando as mulheres basicamente as mulheres foram expulsas, né? Os judeus conseguiram sobreviver ali, viraram donos, enfim, executivos, mas as mulheres não. E isso, a gente sente as consequências disso até hoje. Então, existia, eu cheguei a ouvir até de um colega meu, assim, existia uma percepção muito equivocada de que as mulheres não gostavam de dirigir filmes ou que não eram capazes. E isso é uma coisa uma falácia, Enfim, um grande erro a gente ter aceitado, né? A gente, eu digo, todo mundo, a sociedade. Os cineastas como um todo, né? Não só as mulheres cineastas, mas ter aceitado essa grande desigualdade sem contestar isso. A gente passou muitos e muitos anos, muitas e muitas décadas aceitando o fato de que só tinham filmes de homens nas grandes premiações, filmes dirigidos por homens, nas premiações, no Oscar, e que o lugar reservado às mulheres era só das grandes atrizes, das estrelas, das mulheres que eram as mulheres desejadas pelos homens, em última instância. Então, o que a gente está vendo hoje é justamente uma correção de rota aí, né? Quando a gente fala, poxa, esse ano a gente teve duas mulheres indicadas ao Oscar de melhor direção. Isso foi histórico. antes delas, em toda a história de mais de 90 anos de Oscar, só cinco mulheres tinham conseguido esse posto, Quando a Greta Gerwig foi, pelo Lady Bird, foi indicada ao Oscar de melhor direção, ela tinha sido somente a quinta mulher na história do Oscar. Então, é muito absurdo, assim, os números são muito, muito, muito desiguais. E é sobre isso que a gente quer falar, né? No curso, a gente quer falar que não existe nenhuma razão pela qual os homens, nenhum motivo, né? Pelo qual os homens achem que eles são mais aptos a dirigir um filme do que mulheres. E isso não é uma situação aceitável, né? Então, basicamente é isso, assim, não é aceitável, isso está errado, foi um equívoco. Por outro lado, tem uma, como você percebeu, tem cada vez mais mulheres vindo aí com filmes super interessantes, com olhares novos e tudo. E a gente identifica também, a gente conversa sobre isso, que nas séries tem um movimento também muito poderoso e muito forte, muito autoral, que tem feito muito sucesso de séries idealizadas, escritas e dirigidas e normalmente também protagonizadas por mulheres, né? Se você pegar... Michaela Coyle, por exemplo. É, se você pegar I May Destroy You, se você pegar a maravilhosa Miss Maisel, se você pegar Fleabag, se você pegar Sharp Objects, enfim, várias séries que tem um DNA feminino muito poderoso, assim, e que nos streamings estão também com... estão ganhando cada vez mais força. e então a nossa esperança aqui, expectativa, é que realmente a gente não demore para chegar num momento em que isso nem vai ser... nem isso... não vai ser mais desigual e não vai precisar mais ser um assunto, né? Uma questão, né? a gente vai poder ter a mesma quantidade de filmes produzidos, de filmes premiados, de... e daí incluindo outras desigualdades também, né? Porque essa coisa de mulher e homem é uma das discrepâncias, mas tem várias outras, infelizmente. mas se olha de cara, né? É, porque no começo, inclusive, teve uma declaração super infeliz do diretor do Festival de Cinema de Cannes, quando teve um grande protesto em 2018, né? Que as mulheres foram e preencheram lá o tapete vermelho para protestar contra essa desigualdade, né? Para você ter uma ideia, olha os números, assim, na história de Cannes, só 82 filmes dirigidos por mulheres tinham sido indicados à palma de ouro, né? Aí você fala 82, né? O número não é tão baixo. Mas sabe, nesse mesmo período, quantos filmes dirigidos por homens foram indicados à palma de ouro? Concorreram? 1.650. 1.650 versus 82. E aí as mulheres falaram assim, olha, isso não está certo. E não tinha, naquele ano não tinha nenhum filme dirigido por mulher indicado à palma de ouro. Aí o diretor do festival falou assim, não, mas é que a gente não escolhe por gênero do diretor ou da diretora, a gente escolhe pela qualidade do filme. Ou seja, pior ainda, né, a emenda. Além de não terem selecionado nenhum, quer dizer, é ignorar o fato de que existe uma situação muito errada que precisa ser corrigida, você entende? Então, e achar que as coisas são assim, que é a pior coisa que você pode fazer, né? Você ignorar o problema, fingir que ele não existe. E isso também, se você for olhar depois com calma, provavelmente a comissão de seleção de filmes também era formada muito por homens e tal, porque isso é muito clássico, assim, se você monta uma comissão de seleção de filmes que é desigual, que tem muito homem, por exemplo, a tendência é filmes de homens serem selecionados porque o olhar, o tipo de percepção de mundo, querendo ou não, é diferente, né? Então, se você faz uma, se você, às vezes um filme que vai falar sobre um assunto muito feminino, o homem nem entende, nem percebe, não dá a menor bola, e às vezes você montar uma, a importância de você ter várias mulheres nas comissões também é muito, muito forte, porque daí naturalmente os assuntos vão interessar, né? Vão, vão, os filmes feitos por mulheres vão se destacar também, porque tem outras mulheres ali compartilhando de uma série de coisas ali daqueles filmes, então, é uma coisa sistêmica, digamos, né? Que tem que ser vista na cadeia toda, e a gente acha também, e isso falando agora do nosso curso, também, além de mostrar essa discrepância e falar tudo isso que a gente está falando com números e com dados, também é muito importante olhar agora para essas diretoras e entender o que elas têm de particular, o que elas têm de autoral, o que elas têm que é delas, assim, e ir valorizando cada vez mais esses aspectos para evitar um lugar também de queixa, né? E começar a fazer a... só de queixa, porque a queixa precisa existir, mas o que eu quero dizer é reforçar muito os elementos positivos, reforçar muito as particularidades, as coisas interessantes, começar a despertar curiosidade para as pessoas quererem ver mais a obra da Sofia Coppola, quererem ver mais a obra da Jane Campion, porque tem um monte de filmes pouco conhecidos, mas que são muito legais, e, enfim, a Cloizal tem uma carreira enorme pela frente, vai fazer filme da Marvel, né? É uma cineasta super jovem que tem três filmes, mas os outros dois filmes dela também são muito interessantes, enfim, então a gente quer muito valorizar, né? As artistas mulheres. É, o que eu ia comentar é que o que eu percebo, assim, das diretoras, né? Acho que também elas, muitas escrevem o roteiro, produzem, vão atrás, compram os direitos, às vezes, da obra, como a Reese Witherspoon faz muito isso, Ela gosta de um livro, já compra os direitos, já transforma em série, é tipo a produção toda, assim, você vê que as mulheres, se elas não vão atrás para realmente fazer o filme acontecer e escrever e buscar o filme, e parece que não sai mesmo, então esse movimento está sendo muito intenso, é muito legal que você citou essas séries, porque essas séries têm produção de filme mesmo, né? A produção, toda a forma como essas séries estão sendo feitas hoje em dia é muito diferente de como elas eram há 15, 20 anos, eu sei que eu vejo a série há muito tempo, então, como espectador, a gente percebe essa mudança da qualidade, do cuidado das séries e muitas roteiristas, a própria, aquela série também da Indiana, aquela atriz que é produtora, que também é roteirista, você vai vendo a carreira delas, elas estão vindo de muito tempo e parece assim, ah, apareceu, estão aparecendo, não, não estão aparecendo agora, elas estão vindo de uma carreira muito longa, mas agora elas estão começando a encontrar um espaço, parece, né? Diga, Mariana. Não, eu ia falar sobre isso das séries, que antigamente os filmes tinham esse status de serem um lugar mais nobre para os atores e diretores e diretoras, e hoje em dia isso está quase que se invertendo, né? As séries, elas fazem mais sucesso, elas têm investimento maior, por isso que a qualidade, ela está ligada ao investimento, isso não tem segredo, isso em qualquer área, né? Quanto mais dinheiro você aporta ali, você consegue fazer um produto melhor e você consegue fazer com que também mais gente faça, né? Mais gente performe ali, mais tentativas e com mais chances daí de acerto também. Então, você falar, nossa, mas a gente vê a qualidade das séries na Coreia do Sul, por que que, por que que a Coreia do Sul, poxa, olha só, o primeiro filme não falado em inglês você ganhou o Oscar, agora essa série, a série mais vista da história da Netflix, também uma série da Coreia do Sul, o que acontece lá, né? O que que eles colocam na água da Coreia do Sul que saem tantos talentos? Não é isso, é porque o governo tem uma política de investir em cultura há mais de 20 anos, é uma coisa sistemática e muita injeção de dinheiro, é muito investimento, é muito investimento para fomentar talentos que agora, por isso que o mundo agora está assistindo a Coreia do Sul chegar onde chegou, né? Com o K-pop, com o Round 6, com o Parasita, e tem outros filmes anteriores que já faziam sucesso também, inclusive no circuito do cinema de arte, mas é porque existiu ali uma, existiu investimento nisso, né? Você conseguiu proporcionar a um país o desenvolvimento da sua cultura. E também conectando aí com o que você acabou de falar, acho que as mulheres também perceberam, né? E estão conseguindo agora, estão disputando esse lugar executivo também, porque eu estava falando da cadeia das pessoas na seleção, a mesma coisa vale para a cadeia executiva das empresas, num streaming também, se tem um monte de homem ali decidindo que séries que vão ser produzidas e quanto dinheiro vai, é a mesma coisa, né? Naturalmente, o olhar vai indo para, digamos, para os assuntos de menino, entre muitas aspas, né? E a mulher vai ficando ali nichada, assim, só que cada vez mais existem agora executivas, produtoras, mulheres e tal, e as próprias atrizes estão percebendo que elas podem usar a fama, o poder, a... a... o poder mesmo que elas conquistaram para ter uma posição também de produtoras. Então, você vê, como você falou, a Nicole Kidman, a Reese Witherspoon e outras vão lá e gostam de um... ou a Frances McDormand fez isso com o Nomadland. É. Ela comprou os direitos daquele livro, ela chamou a Chloe Zhao para dirigir, porque ela queria uma mulher dirigindo, e ela é... foi buscar o Oscar de melhor filme lá, entendeu? Então, quando o filme... o... o Nomadland ganhou, finalmente, né, Oscar para... já tinha tido para o Guerra do Terror da... Catherine Bigelow. Catherine Bigelow, mas quando o Nomadland ganhou o Oscar, a Frances McDormand foi lá pegar a estatueta e isso mostra que ela não só era a protagonista do filme, mas ela era a dona do filme. Foi ela que quis fazer aquele filme, foi ela que conseguiu Comprou os direitos, foi ela que chamou a Chloe Zhao. Exato. Então, é um exemplo de que é muito importante que as mulheres estejam conseguindo realmente ocupar esses lugares, porque é assim que a coisa vai, de fato, mudar, né? Sim. E a gente tem visto, né, exemplos atrás de exemplos e isso é ótimo que aconteça. Nossa, que papo gostoso, não estou vendo nem a hora passar, daqui a pouco a gente começa a cair para o final, porque senão a gente fica aqui até amanhã. Todo mundo aqui conversando de cinema é assunto que a gente gosta, né? Já estamos uma hora já conversando, quase. É, já fico convite para vocês voltarem quantas vezes quiserem para falar de cinema, de qualquer coisa relacionada ao cinema, eu adoro também, adoro o Nômadeu, fiquei muito feliz que ganhou, foi um filme para mim do ano mesmo. Tem tanta coisa legal que a gente descobre, né, quando a gente dá chance para outras pessoas contarem suas histórias, né, quando a gente abre para as outras vozes. Isso é incrível, assim. E eu queria pedir para vocês aí já falarem um pouco mais, né, para falar para o pessoal onde achar vocês, dos projetos, dos cursos, e também pedir para vocês deixarem uma dica de um filme para o pessoal ver nesse fim de semana, pode ser em qualquer lugar, que eles procuram, não tem problema nenhum. Agradecer a vocês por esse papo muito bom e dizer que é isso, eu acho que o cinema, quando a gente, o que a gente gosta, a gente tem que ir atrás, dar um jeito, se reinventar, acho que essa, o que vocês falaram no começo é o que tem que ser feito, né, a gente tem que se reinventar e ir buscando outras formas de fazer o que a gente quer fazer, porque se depender do governo, se depender da pandemia, a gente senta e chora e não faz mais nada. Exato. Não, então, vamos falar, olha, quem quiser, quem se animar para fazer o nosso curso de cinema agora sobre as mulheres, o curso começa no dia 16 de novembro, né? E vai até 7 de dezembro. Vai até 7 de dezembro, são quatro encontros, sempre as terças-feiras, das nove, das sete às nove e meia, não, desculpa, é sete e meia, né? Agora eu esqueci. Sete às nove e tem meia hora de conversa depois. Isso. Mas de aula mesmo até às nove. É, depois a gente, normalmente, fica um pouquinho a mais, mas, enfim, e a gente... Fica gravado, né, para quem não puder, fica gravado. Falar, e quem não puder assistir na hora, o curso fica gravado, fica disponível para os alunos para poder ver depois e tal. A gente põe vários materiais extras e, enfim, quem quiser, quem se interessar, as informações estão todas em dois lugares, ou no perfil de Instagram da Marina, na bio ali, o link fica na bio, ou no Instagram do nosso podcast de cinema, que é arroba, é arroba NP de cinema. A gente também, já aproveitando, fazendo mais, fazendo essa propaganda, a gente também tem esse podcast, que é o nosso podcast de cinema, que sai toda, toda sexta-feira, nessa plataforma da Orelo, que é gratuita, também é só baixar lá o aplicativo e ouvir. E, e a gente, enfim, normalmente vai, vai avisando pelo, pelo perfil do podcast, das novidades, né, que a gente, que a gente está preparando aí, de curso, porque a gente vai continuar dando curso, a gente vai fazer um curso de Tarantino ano que vem, enfim, tem várias coisas para aparecer por aí, então, quem quiser saber do que está rolando, é só seguir a gente, seguir a gente no Instagram, que vai, que a gente vai informando. Isso. E aí, dica de filme? Dica de filme, eu acho que a gente devia dar a dica aqui para as pessoas assistirem esses filmes que a gente falou aqui, né, ó, quem não viu O Piano, veja. É maravilhoso esse filme. Filme muito legal, o Piano da Jane Campion, que, enfim, que é uma, uma super diretora australiana, aí tem o Nomadland, que é um filmaço também, que ganhou o Oscar, com a Frances McDormand, é um filme super contemporâneo, aí, né, que mostra uma realidade muito diferente das pessoas que moram em veículos nos Estados Unidos. Aí tem também o filme da Greta, que a gente vai falar, que é o Lady Bird, que é um filme muito simpático, também um coming of age, é um filme que tem a ver com o Califórnia, que é o filme da Marina. Quem não viu também, né, os nossos filmes, tem o Califórnia, que é o filme da Marina, tem o Canção da Volta, que é um filme que eu dirigi e que é, e que a Marina atua. Um tá no Netflix, né, o Califórnia tá no Netflix, o Canção da Volta tá no Amazon. E pra fechar os nossos filmes do curso, tem Encontros e Desencontros, que é um filme maravilhoso também, da Sofia Coppola, que quem não viu, veja, por favor. Quem viu, reveja, porque como eu falamos aqui também, rever filmes é uma coisa muito boa, a gente descobre muita coisa quando volta nos filmes. É verdade. Eu vou colocar todas as as indicações na legenda, na descrição do vídeo aqui, pra quem quiser achar mais fácil nos filmes, onde encontrá-los, eu vou marcar ele certinho aqui, daí fica mais fácil também. E eu também reitero todos os filmes que vocês indicaram, principalmente o Califórnia, que eu adorei demais esse filme. E depois ainda tivemos conversa com a Marina, ainda ficou melhor ainda, aquele dia no Clube do Crítico, então foi muito legal também. E eu agradeci demais vocês. A minha dica de filme é um filme que eu vi hoje, no cinema, por acaso, que é Duna. Qual? Duna. Ai, tô louca pra ver, eu te botei, chameia, dendeia. No dia que tá entrando, hoje esse podcast vai sair, nessa quinta-feira, hoje entra em cartaz o filme. Então, assim, já dá pra quem quiser, bota uma máscara. O cinema, pelo menos, eu fui, tava super, álcool, máscara, distanciamento, vale a pena, porque como vocês comentaram, é um filme pra cinema, tem filme que não adianta a gente ver na televisão, não tem a mesma magia, né? E fora a experiência de... Nossa, tô louca pra ver esse filme. Ah, e veja, eu vou rever, com certeza, rever filmes é sempre bom. Ah, outra coisa, né? Exatamente. Eu queria agradecê-los demais, demais, por essa conversa. Ah, tô louca pra ver. E sejam sempre bem-vindos por aqui, acompanhem o trabalho deles. Obrigada, imagina. Acompanhe o trabalho deles, acompanhe os cursos, eu estarei de volta nos próximos cursos, com certeza, porque são muito bons, muito perdíveis, e o podcast também. Agradeço também a todo mundo que tá escutando a gente aqui, que tá aqui toda semana, dando dica. Esse mês ainda a gente tá no Halloween, então vai ter episódio especial de Halloween, especial sobre bruxas no cinema. Tá bem temática esse final de outubro. Então, obrigada por todo mundo. Qualquer coisa, entrem lá no podcast Rabiscos, ou mandem pra mim no Cartas de Carolina, sugestões, dicas que a gente sempre recebe. Mais uma vez, muito obrigada pra todo mundo que tá ouvindo pra vocês, Gustavo e Marina. boa sorte no curso esse mês, que sejam muitas inspirações e que seja um curso muito bom também. Tá ótimo. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada pelo convite. E sempre que quiser, é só avisar que a gente... Estamos aqui. Estamos aqui. Beijo. Tchau, pessoal.